Eu estou apaixonado, eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que me vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar certo alguém Será que me convém Por toda calatada em nada Se ontem eu vou lá passei Saudade me apertou, mas nunca li Joga a mão pra cima de um lado fruto Todo mundo que eu quero registrar Joga a mão pra cima Eu que estou jurando o destino Fugir a realidade E suportando a saudade Aquela cidade foi fechando pra cá Tem que ser o destino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o problema E desatispares Cadê o grito? Conversando com a solidão Conversando com a solidão Colocando com a solidão Não dá nada Não dá nada Se ontem eu por lá passei Saudade Eu que eu fui mais um barulho E as mãos voltaram por�-me E as mãos voltaram por�-me Joga a mão pra cima e solta a voz Que agora é só vocês Comprar seu ar Eu quis conhecer O que? Fugir da realidade Isso Fogando a saudade Daquela cidade É que esse meu exagido É um amor envolvente Amor diferente Olhar de serpente Eu vou ser mesmo E me satisfaz Atenção, Buritama Joga a mão assim, a mão assim, ó Bate na palma da mão Alô, Brutinho O amor de plena vida Não termina no verão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Foi demais da minha dor Quando vem a saudade Foi demais da minha dor Eu quero de vocês Oh 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 oh